E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, continuando o nosso estudo do livro E a Vida Continua, estamos no capítulo 17, que tem o título Assuntos do Coração. E nesse capítulo, eles estão falando muito sobre a relação conjugal, muito interessante. Nesse momento, ela faz uma pergunta, a Evelina faz uma pergunta assim, ela está fazendo várias perguntas sobre relacionamento. Então, ela diz assim, a união conjugal de duas criaturas que se amam, quando interrompida pela morte no mundo, pode ser reatada aqui? Então, o Ribas, que aumentou, responde para ela. Perfeitamente. Se os cônjuges realmente se amam. E aí, um pouquinho mais para trás, ele falou sobre a questão do amor, né? Porque muitas das vezes, nós falamos a palavra amar, quando o alicerce, o fundamento é atração sexual. Às vezes, às vezes, a gente usa amar, quando na verdade é posse, né? Então, aqui ele coloca se realmente se amam, que é justamente nessa comunhão de ideias, comunhão de ideais, né? E aí, ele fala assim, e aí o outro perguntou, e quando é que isso acontece? Enquanto isso não acontece. Ah, e quando isso não acontece, né? Como é que é? Aí, ele diz, aquele que ama sinceramente, continua trabalhando neste lado da vida. Pelo outro, que não lhe guarda na terra a mesma altura de sentimento, aprimorando a obra do amor em outros aspectos, que não o da afetividade esponsalícia. E a gente se lembra do livro Nosso Lar, quando o Lízias, lembra que ele vai reencarnar, e no planejamento reencarnatório dele, lá no mundo espiritual, está ele e a noiva que vão reencarnar. E ele pede ajuda, porque já tem umas três reencarnações que eles vêm com o planejamento de se casarem, para ter filhos, ter família e tal, para um reajuste. Só que, ele se distrai, por conta das questões materiais, da sensualidade e tudo mais, e aí ele não consegue escolher ela como o combinado, né? Porque eles vão se distraindo aí. E agora, nessa vez, ele pede justamente para, ajuda para ele realmente conseguir casar com ela. E tem um outro caso também, que é o Tobias. O Tobias, ele está no mundo espiritual, ele era casado, a esposa dele desencarna, e ele tem o segundo casamento. E depois, ela desencarna, e ele também, e os três se encontram no mundo espiritual. O Tobias com a primeira esposa e com a segunda esposa, né? Referente à última reencarnação aqui. E há um afeto muito grande entre os três, mas que ele mesmo é afinizado mesmo com a primeira esposa, né? Mas que o amor, são amores diferentes, né? Exato, gratidão, né? Isso. Tudo isso. E aí, continua. Que a senhora Serpa mostrou o semblante iluminado por bonito sorriso e asseverou, segura de si. Isso não me ocorrerá. Tenho hoje motivos para confiar em Caio, tanto quanto confio em mim mesma. E o instrutor fala, sua fé é um retrato de sua sinceridade. Olha só, quer dizer, ela olha o outro de acordo com o que estava no coração dela, né? E às vezes, né, gente, a gente olha o outro de acordo com o que está o coração, mas não de acordo com a realidade, né? É verdade. Ernesto fitou demoradamente a companheira e admirou-lhe a ternura da alma, boa e ingênua. Desde muito, passar a nutrir por ela e entranhar do carinho. Então, muitas vezes, surpreendia-se, ligado a ela, por encantadora atração, sob que prisma a estimava. Filha, companheira, mãe, irmã, não conseguiria dizer. Então, muitas vezes acontece isso mesmo, né? É um entrosamento, é uma afinidade tão grande que até se perde, né, dentro desses títulos que a gente bota de filha, de mãe, de irmã, quando o amor é a ligação principal. E, temendo o mergulho em mais longas divagações, ele, o bom amigo, chasqueou no íntimo, claro, de desviar o curso dos próprios pensamentos. E ele pergunta, instrutor Ribas, qual se verifica no caso de nossa irmã? Também estou persuadido de que minha esposa espera por mim. Entretanto, se isso não sucede, aí o mentor falha. Se isso não ocorre, você, Fantine, desfrutará, sem dúvida, a possibilidade de auxiliá-la na condição de um amigo fraternal. E a gente vê até no plano espiritual, né, Belé, a diferença do psiquismo masculino e feminino, né? Porque quase sempre a gente, mulher, a gente tem que acreditar mais, a esperar mais, né? A pensar mais na fidelidade e tudo. Mas o homem, olha a visão dele mais prática, né? Eu estou esperando, mas se não ocorre isso, como é que eu fico, né? E aí ele está liberado, né? E essa hipótese, carbermia o direito de eleger uma nova companheira na vida nova? Já estamos pensando aí, né? Já estamos desconfiando que tem coisa aí, né? Exatamente, e aí ele explica assim, ó. As leis humanas, tanto no plano terrestre quanto aqui, são princípios suscetíveis de alteração. E, na essência, não afetam as leis divinas. Ou seja, essa suscetibilidade à alteração é porque está ligada a uma lei divina que se chama livre-arbítrio, né? Porque nós estamos tomando decisão a cada instante. Então as coisas também vão mudando. E geralmente, como a gente não sabe tomar decisão, a gente vai se enrolando cada vez mais. E ele continua. Na moradia dos homens, não existe obrigatoriedade para o estado de viúveis. Conservam-se órfãos de companhia no lar, aqueles corações que o desejam. Rumpidos os compromissos do casamento com a morte do corpo, o homem ou a mulher permanecem sozinhos, quando possuem motivos para isso. Natural aconteça que o mesmo, o homem ou a mulher desencarnados guardam insulamento ou não, conforme os propósitos íntimos que alimentem. Entendendo-se, porém, que, em qualquer posição, dispomos de recursos para honorificar o trabalho da edificação do amor puro que acabará imperando, de maneira definitiva, em nossas relações uns com os outros. Evelina, denotando preocupação no olhar, diligenciou colher maiores conhecimentos e pergunta, Instrutor amigo, o senhor conhece companheiros que não conseguiram consorciar-se aqui? E a resposta é, eu sou um deles. E o Fantini perguntou, alguma razão especial? E ele responde, acontece que o amor conjugal, Quando se exprime em base do amor puro, Continua vibrando no mesmo diapasão entre dois mundos, Sem que a permuta de energias de um cônjuge para outro, Venha a sofrer solução de continuidade. Minha esposa e eu, sempre fomos profundamente unidos, Bastávamos-nos na terra um ao outro, Em matéria de alimento afetivo. Sobrevindo a minha desencarnação, Percebi logo que ela e eu Continuávamos em plena vinculação mútua, Qual se fôssemos partes integrantes de um circuito de forças. Na dedicação espiritual dela, Colho meios de continuar em meu aprendizado do amor a todos, Ocorrendo-lhe o mesmo. E a gente está lembrando, né, No lar de Isabel, Lá nos livros mensageiros, né, Em que ela era viúva, Tinha aqueles filhinhos todos, né, E aí tinha aquele culto doméstico. E no culto doméstico, O marido estava sempre presente, né, Ajudando a abrir e tudo isso, Isso quer dizer, observa, Mas isso é porque foi um amor, Além das questões materiais. Então eles continuavam se realimentando, Mesmo em plano diferente, Com essa consciência. Já quando não há essa consciência, A gente vê que é a desvinculação. Então está separado na terra, O que já está separado, Assim, no plano espiritual, O que na terra já vivia separado, né. E aí a Evelina fala, Nossa, ligação ideal. Patenteando a ansiedade de que se via presa, No sentido de se reintegrar na ternura do marido distante, Comentou o reverente, Instrutor, Noto que há sempre reserva em nossos amigos mais experientes daqui, Quando se diz algo sobre a possível desencarnação De pessoas queridas que deixamos na retaguarda. Chego a pensar que isso é assunto proibido entre nós. Será mesmo assim? E aí a gente que está vendo não só nesse livro não. Lembra quando o André Luiz em nosso lar? Chegou até a mãezinha, né. Ele perguntou assim, Como é que está a Zélia? Como é que está a família? A mãezinha, assim. As crianças vão bem. E que chegou uma hora que ele ficou até pensando assim, Mas que falta de consideração, né. Ninguém me dá notícia. Olha só, gente. Quando não vem notícias, É melhor a gente ficar quietinho. Porque senão, como diz o jovem, Vai dar ruim, hein. E aí ele fala, Não tanto. À medida que se nos desenvolve a noção de responsabilidade, Compreendemos a reencarnação como período de escola. Cada existência está supervisionada por deliberações superiores, Muitas vezes insondáveis para nós. A interlocutora, denunciando aspirações íntimas, profundas, arriscou. Caro amigo, Suponhamos que eu venha reencontrar o esposo mergulhado em saudades iguais às minhas, Atormentado, triste. Não me será cabível, nem de leve, Encorajá-lo na certeza de que seremos novamente felizes aqui, Prometendo-lhe aventura renovada para além da morte. Digo isso porquanto não lhe deixei filhos para entretener-lhe a coragem de sofrer e de esperar. E aí ele diz... Olha o que o instrutor vai falar. Olha só, gente. Eu não tenho controle sobre o livre-arbítrio e o sentimento do outro, né? Então toda vez que eu vou por esse caminho, Eu estou cavando um tormento voluntário, não é, Berenice? Exatamente. Então ele diz, olha, fuja de refletir assim. Não temos instrumentos para medir a fidelidade daqueles que amamos. E, ainda que seu marido estivesse agoniado, em tremendo desajuste, Por motivo de sua ausência, não saberíamos se a desencarnação lhe traria o remédio adequado. Quem nos dirá que a mais longa demora dele no corpo físico, Não seria a providência desejável, a fim de que se lhe revele com mais segurança? Martelar-lhe na cabeça. A ideia da morte significaria, provavelmente, Ajudá-lo a reduzir tempo na experiência material. E quem nos afirmará com certeza que ele se sentirá feliz, Regressando a vida do Espírito, Por imposição nossa e não por determinação de natureza, Sempre sábia, por refletir os desejos do Eterno. Então, que a gente pense bastante sobre essas questões. Porque quantas pessoas, quantas mães, Cometeram até o suicídio para ficar próximo dos seus filhos que desencarnaram. Quantos casais no passado que eram proibidos de se unirem, Através de um matrimônio, Às vezes, por questões de família, Por questões da sociedade e tudo mais. Como a famosa tragédia de Romeu e Julieta. Que cometeu o suicídio para ficar juntos no mundo espiritual. Então, que a gente não tenha esse tipo de pensamento. Como ele falou, fuja de refletir assim. E ela falou, Oh meu Deus, como agir em auxílio do coração que vive no meu. E o Ribas respondeu, Em muitas ocasiões, Quando dizemos que o coração de alguém pulsa em nós, Seria mais justo declarar que o nosso coração é que pulsa nesse alguém. Exato, né? A gente vê de acordo com a nossa ótica, né? E com a inflexão mais carinhosa, ele diz, Dentro de breve dias, Você e Fantine poderão viajar de visita ao ninho doméstico. E Evelina e o companheiro agradeceram felizes. A doce alegria banhou-lhe a alma de improviso, Como se o sentimento se lhes deslocasse das brumas da saudade, Para brilhar ao sol da esperança em novo alvorecer. Então é legal porque eles vão fazer essa visita, Mostrando que essa visita é porque também eles têm mérito para isso. Então que a gente busque sempre ter mérito para as nossas realizações. E o capítulo 18, que tem o título O Retorno. Em fim à volta, ambos, Evelina e Fantine, Manifestavam o contentamento de crianças em festa. A primeira vinda ao lar após dois anos. As despedidas, Antes de se incorporarem à reduzida equipe de companheiros, Que tornariam ao domicílio terrestre, Em condições iguais às deles. Recolheram de ribas a recomendação. Vocês representam nossa cidade. Nossos costumes e princípios. Portem-se na base do novo entendimento. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria, né? A gente vai representar, onde com quem estivermos, Os princípios que a gente abraça. A espírita tem que ser santo, não. Mas eu tenho que lembrar que onde eu estiver, Para encarnados ou desencarnados, Eu serei a espírita. Olha, tanto que lá no abrigo, A gente sempre fala, né? Nós estamos com o crachá da doutrina espírita. O tempo inteiro. Então lá é o local que a gente divulga a doutrina espírita, 24 horas. Porque se nós estamos num meio que não é espírita, E nós levantamos essa bandeira, Então, que a gente se comporte como espírita. Se não dá para se comportar como espírita, Na naturalidade, Que a gente se comporta na disciplina. Mas que isso é uma coisa muito importante mesmo. Da gente estar sempre se importando Na base do novo entendimento, Agora que a gente está tendo, né? E se precisarem de auxílio, Comunique-se conosco pelo fio mental. Pararam que a gente já viu esse filme? Porque na hora que a entrega foi, né? Primeiro aí não foi sozinho, Foi com uma porção de gente que ia visitar. E a nascida falou assim, Olha, eu estou por aqui, né? Qualquer coisa é só chamar. É muito interessante, né? É verdade. E um abraço e os votos de felicidade para a viagem. Quando o veículo pousou rente, Havia Anchieta, Aqui está dizendo que é uma avenida Entre as cidades de Santos e São Paulo. No ponto em que a estrada se bifurca, Descerrando o caminho para São Bernardo, O pequeno grupo dispersou-se. Cada excursionista era um anseio ignorante, Cada qual um mundo vivo de saudades. O dirigente da caravana E responsável pela viatura Marcou regresso para o dia seguinte. Que os viajantes se reunissem, Ali mesmo, Esgotado o prazo de 20 horas. Então a gente está vendo Que é tudo direitinho, Não é aquele negócio de ficar para sempre, né? Tem uma organização. E a gente às vezes não quer isso, né? Ah, mas eu vou ter que contar Os minutos que eu estou na visita. Gente, não é contar os minutos pelo relógio, Mas é só para saber Que eu não estou numa visita social, né? Eu estou num trabalho espiritual, não é isso? Exatamente. Nossos amigos respiraram, maravilhados, O vento brando que eu os saudava, Surpresos, felizes, Custavam a crer estivessem na entrada de São Paulo. Embevecidos, Contemplaram o céu lavado E imensamente azul Do entardecer de maio. Em torno, Rajadas de frio neles Fixavam recordações de tempos ídolos. Caminhavam sob fascinante júbilo, Ali expovoaram o coração. Era, sim, A cidade para eles familiar, A terra que amavam. Inalavam sofregamente o aroma das flores E sorriam para os ocupantes dos carros Que, naquele fim de sábado, Desciam para as sardas. Evelina, Que trazia a mente e o coração Absorvidos pela imagem do esposo, Em certo trecho do caminho, Perfilou-se diante de Ernesto, Qual se buscasse nele um grande espelho, E indagou com ternura ingênua Que a opinião era dele Na posição de homem Quanto à apresentação dela. Queria estar Nas mesmas características De simplicidade e bom gosto Com que o marido estimava Encontrá-la no refúgio doméstico. Sabia que a situação era outra. Serpa não lhe identificaria A presença, Do ponto de vista material, Tanto quanto Lograria vê-lo. No entanto, Ouvira dizer Que as pessoas saudosas Enxergavam os amados Distantes Com os olhos da alma, Qual se trouxesse Um televisor no pensamento. Se Caio tivesse emoções E ideias Concentrados nela, Certamente Ele registraria os afagos, Ainda que, para ele, Tudo não passasse De simples memória. A gente vê a singeleza Do sentimento dela, não é? Ernesto riu-se Ao ouvi-la E elogiou-lhe A perspicácia. Fitou-lhe O penteado E o rosto, Pediu reajuste Nas dobras do vestido E aprovou os sapatos. A afeição De um pai E encorajando a filha Para exibição Num baile de debutantes. Porque espírito Usa roupa, né? A gente tem Essa ideia, né? Dos fantasmas, né? Eu lembro do processo Eu lembro, não? Eu li, né? Do processo da Joana Dark Porque ela foi condenada Pela inquisição Porque ela dizia ver E ver os santos, né? E ouvir as vozes. E aí um dos bichos Perguntou assim Para ajudar a incriminar, né? Mas e os santos? Você os vê? Vestidos ou nus? E aí ela fala assim Será que a vossa eminência Não sabe que Deus Aliás, será que a vossa eminência Julga que Deus esteja Empobrecido para vesti-los? Olha a questão, né? Então a vida espiritual Não é uma fantasia, não. Depois acusou-a Com graça Aceverando Que não lhe toava bem Tão alta demonstração De coquetismo A senhora justificou-se Asegurando-se Convencida Quanto às preferências Do esposo Ambos Em suave Tete a tete Já pisavam O bairro do Ipiranga Onde Evelina Esperava encontrar O companheiro Na mesma casa Que lhe fora O teatro aventuro De chofre Eis que se lhe transfere A alegria Para a inquietação À medida que se avizinhava Do ninho antigo Oprimia-se-lhe o peito Mesclava-se-lhe O regozijo Com a imprevista Angústia E se Caio Não estivesse Na altura Em que Evel O situava Amoroso e fiel A dúvida Cravou-se-lhe No espírito Com o estilete Envenenado Que elevará Se as entradas E aí a gente vai Nesse momento Parando Para ver a inquietação E a gente pode Meditar No dia de hoje E se um querido Nosso desencarnado Visitar A nossa casa A gente não vai ver não Mas qual seria A impressão Que ele levaria E qual seria A recepção Que nós Faríamos Para ele Será que seria Uma vibração De tranquilidade De bom ânimo Ou será Que a gente Causaria Inquietação Nesse amigo Pelo nosso comportamento Pela nossa escolha Pela nossa conversação Pensemos bem nisso Gente Porque o livro É para nos ajudar A pensar na vida Nessa vida Que continua Muita paz Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Estudo das obras De André Luiz